Dica de Cinema e Cinecultura é o filme Êxodo, Os Deuses e Reis, no elenco Christian Bale e Aaron Powell. Direção de Ridley Scott, um drama de 149 minutos distribuído pela Fox Filmes, classificação 12 anos. Êxodo é uma adaptação da história bíblica do Êxodo, segundo o livro do Antigo Testamento. O filme narra a vida do profeta Moisés, seguido pelo Christian Bale, nascido entre os hebreus na época em que o faraó ordenava que todos os homens hebreus fossem afogados. Moisés é resgatado pela irmã do faraó e é criado na família real. Quando se torna adulto, Moisés recebe ordem de Deus para ir ao Egito, na intenção de liberar os hebreus da opressão. No caminho, ele deve enfrentar a travessia do deserto e passar pelo Mar Vermelho. Vamos ver o trailer? Josième falsificação Oaniu Mãos 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 Você chicken so influenciam assim amigos. Mãos Sempre. Você sabe que algo está errado? Você sempre sentiu isso. Os pais nunca disseram a verdade. O que é a verdade? No ano de sua vida, havia uma proposta de que o nosso líder seria criado para liberar a gente. O líder é você, Moses. Depois de 400 anos de escravidão, as coisas aqui estão se tornando muito pior. Como seu irmão, você deve ser livre. É isso aí? Sim! O que é a família mais importante em sua vida? Você é. E quando você vai me deixar? Nunca. Vamos ver quem é mais efetivo de te matar. Você. Ou me. O que é isso? É isso para me? Porque isso não vai! Eu vim para dizer que algo está chegando. Eu vim para você. Isso é muito mais além de você e eu. Isso é sobre a vida sobre a vida sobre a vida. Você entende? Quem está dizendo isso? Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Segui-me e você será livre! Segui-me e você será livre! Segui-me e você será livre! Nós vamos recapturar 400,000 escravos. Nós não vamos recapturar ninguém. Segui-me e você será livre! 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 Mas por que cinco pessoas? Porque numa Saveiro você vai a lugares paradisíacos. E quem vai a lugares paradisíacos fica mais romântico. Anda mais de mão dada. Olha mais olho no olho. E aí já viu. Tem mais filhos. Saveiro. Carregada de aventura, de amigos e do que você quiser. Tchau. Sofisticação e eficiência em hotelaria. A rede Far Hotels apresenta seu empreendimento em Atibaia. São 143 modernos apartamentos nas cinco principais categorias. Ambientados no espaço com sala de convenções, bar, restaurante, business center, espaço kits, piscina, churrasqueira e academia de ginástica. Localizado no centro da cidade, o Far Hotel atende com excelência expectativas do público business, turístico e casual. Far Hotel Atibaia. A VG Shoes é um espaço criado especialmente para você que ama moda aos seus pés. A loja combina sofisticação e conforto que vão desde o ambiente até as marcas mais renomadas de calçados e acessórios. A VG Shoes veio para ser referencial em moda, beleza, conforto, qualidade, sofisticação, estilo, exclusividade e requinte, valorizando seu look da cabeça aos pés, é claro. VG Shoes. VG Shoes.